Seu amor imenso, Nanu Enfuto mointe, yeah, Nanu Em mofo levite, Nanu Putu siki mama, Nanu Seu amor imenso, Nanu Enfuto mointe, yeah, Nanu Em mofo levite, Nanu Putu siki mama Nanu Putu dekite, Nanu Amasola umamba, Nanu Awambilo umae, Nanu Nanu Em mofo mointe, mo mofo mewkaya meisho Putu mointe, moifutu mewkaya meisho Nanu Pesca defunga faimu Igou mointe, mokobolabata Bandi chayu, chayu, chayi guamu mama Sompe wani chayu, mosoide samafi Yumo intumisi, alamo wewani Ulimu uli sefi, takia bilobi Mamu efu ahuma ee, atepase siyima Wasiboli kima, presipe kima Marale sanyasi, Nanu Avite nge, edembina okaba Kainanune Siwa mo imeisho, Nanu Em mofo mointe, Nanu Em futu mointe, Nanu Pesca defunga mae, Nanu Em mofo mointe, mofo mewkaya meisho Putu mointe, putu mewkaya meisho Sola umaye, Nanu Mwambilo umaye, Nanu Langa mindi, ngeke gitari Mwimofu nanu, Gajoi nanu Mami naikoli yo, manu Katugei guamu ya Minaikoli yo, baby Katugei guamu ya Tambadi gana dayo Katugei guamu ya Katugei guamu ya Mwambilo umaye Katugei guamu ya 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 Como é isso? Como é isso? Como é isso? Quem é que você não tem? Isso é muito importante Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou uma mulher Você não pode ter fome Eu sou um homem Mas eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Ako Moindey Asegse Nye Njoki Amoye Nye Apo Sami Imoye Mairini Imoyimi Maiserini Damarina Sosa Mojuma Maema Imoye Sosa Mojuma